Casal sofre atentado na zona norte de Manaus. O homem morreu com um tiro na cabeça. Pra polícia, o crime pode ter sido encomendado. Olá, muito boa tarde pra você. Tô de volta nessa terça-feira, dia 18 de janeiro. E o Amazonas Record já começa trazendo detalhes sobre esse caso. O nosso repórter Vitor Gouveia tá acompanhando essa história. E a gente vai falar com ele ao vivo agora. Vitor, Vitor Gouveia, muito boa tarde pra você. A polícia, Vitor, deu informações sobre como foi a abordagem dos criminosos. A gente tem já a identificação dessas vítimas. Boa tarde pra você. Olá, Natália. Boa tarde a você e a todos que assistem ao Amazonas Record. Seja bem-vinda de volta à apresentação do AR. Você que estava de férias. A gente já começa essa edição, Natália, com essas informações policiais, né? Esse casal que acabou sendo alvo de bandidos aqui no bairro Colônia Terra Nova. A identificação desse casal já teve sim, Natália. O homem foi identificado como Sérgio, do Nascimento Lima, de 27 anos. E a moça foi identificada como Dulce Eduarda, de Lima, de 23 anos. Como é que aconteceu tudo, Natália? Nós estamos na rua, onde aconteceu, fica na avenida próxima, aqui ao Shopping Vianorte. O Shopping Vianorte está a poucos metros, ali na direita, cerca de 150 metros de onde aconteceu a emboscada. O casal, eles estavam em uma S10, passavam aqui por essa avenida, quando eles foram trancados por um carro, modelo Gold, duas portas de cor vermelha. Nesse momento, dois homens desceram desse carro e abriram fogo. Foram mais de sete tiros. Nós conversamos com alguns comerciantes, a gente pode perceber que aqui tem duas borracharias, vou pedir para o Nélio mostrar, tem algumas lojas de refrigeração. A gente conversou com algumas pessoas que trabalham por aqui e eles relataram para a gente que foram por volta de sete tiros. Esses dois homens desceram do carro e tinha mais um, um terceiro suspeito, no carro esperando ali dirigindo. Esses dois homens desceram e dispararam várias vezes. Foram em torno de sete disparos. Após esses disparos, esses homens entraram novamente nesse gol de cor vermelha e fugiram aqui do local. A movimentação foi intensa aqui no local. A gente percebe ainda que algumas marcas de sangue no asfalto esse acontecimento foi por volta das duas da tarde de hoje. Essas duas pessoas que foram alvejadas, o homem, o Sérgio, ele acabou sendo alvejado com um tiro na cabeça e a Dulce, ela acabou sendo alvejada com um tiro no braço. Eles foram socorridos ainda pelo Serviço de Atendimento de Médicos de Urgência, o SAMU, foram encaminhados para o Hospital Platão Araújo. Só que o Sérgio, ele não resistiu aos ferimentos. Uma hora após o acontecimento, ele faleceu já no hospital. E já a Dulce, ela passa bem e está internada ainda lá no Hospital Platão Araújo. Com certeza os policiais já devem ter conversado com ela, tentado entender o que que foi, por que que esses homens acabaram disparando várias vezes. Segundo informações da polícia, Natália, dentro da S10, do carro das duas pessoas que foram alvejadas, não tinha nada de suspeito, nada foi encontrado, foi encontrada apenas uma bíblia. Então, a polícia agora segue para investigar a motivação deste crime. O que que pode ter motivado estes dois homens a dispararem várias vezes em direção deste casal? A gente tem informações, Natália, que alguns suspeitos já foram presos, eles foram encaminhados lá para o 6º Distrito Integrado de Polícia, que fica na Cidade Nova e a nossa equipe agora vai sair aqui do local onde aconteceu o crime e vai até a delegacia para entrevistar o capitão que está à frente das investigações para trazer todos os detalhes ainda nesta edição do Amazonas Record. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo com a entrevista com o capitão para a gente ter mais detalhes e saber como é que está indo a linha de investigação da polícia, Natália. Vitor, algumas coisas chamam muita atenção, né, de todas essas informações que você trouxe para a gente agora, logo na abertura do Amazonas Record. A primeira delas, esse carro, não se sabe se esse carro também foi roubado antes desses criminosos matarem esse homem e tentarem matar essa mulher. Ao que tudo indica, segundo a polícia, se trata de um crime encomendado, uma execução, ao que parece o alvo seria o motorista, seria esse homem que de fato morreu. Agora você muito bem localizou o nosso telespectador, né? Essa área ficou muito próxima de um shopping, maior shopping dessa região, muito frequentado. Não é uma área isolada, né? É uma área de muito movimento. Isso mesmo, Natália. Essa aqui é uma avenida principal para quem está se localizando. Ela é a principal aqui do bairro Polônia, a Terra Nova. Nós temos o Shopping Vianorte, temos o Detran, que fica mais à frente. Então, é um local bastante movimentado. Tinha muitas pessoas na hora. Por sorte, essas pessoas acabaram não se machucando. Tinham vários trabalhadores. A gente tinha os operários aqui da oficina, que a oficina ainda estava aberta por volta de duas da tarde. Também tinha os rapazes da refrigeração, que tomaram um susto grande quando eles ouviram os tiros. Sobre o carro, segundo informações aqui dos populares também, de alguns moradores e alguns trabalhadores aqui da região, este carro, ele foi abandonado duas ruas para trás. Eles simplesmente dispararam os tiros aqui no casal, que estavam na S10, e depois fugiram, fizeram o retorno e abandonaram o carro aqui, duas ruas atrás e fugiram a pé. Então, não se sabe ainda a motivação do crime, não se sabe o que esses bandidos queriam, se foi um atentado por engano, se foi um atentado mandado, se alguém contratou eles justamente para tentar matar esse casal. A gente não tem muitas informações sobre a ficha criminal desse casal, Natália. A gente não sabe se o Sérgio tinha passagem na polícia, se a Dulce tem passagem na polícia. A gente vai apurar essas informações daqui a pouquinho, lá com o capitão Soeiro, que ele, que é o capitão da 30ª SICOM, está à frente das investigações, e como eu disse, ele está com alguns suspeitos lá no 6º DIP. A gente vai tentar deslocar agora, para a gente trazer todas as informações ao vivo, ainda aqui nessa edição do Amazonas Record, Natália. Tá certo, Vitor. Vitor, então segue agora lá para o 6º Distrito Integrado de Polícia. Para trazer outras informações para a gente, alguns suspeitos já teriam sido presos, suspeitos de cometerem esse homicídio e essa tentativa de homicídio. Vitor falou que o carro usado pelos criminosos foi abandonado, e isso pode levar a crer que, de fato, esse carro foi roubado para que os criminosos cometessem o crime. Então, daqui a pouco, o Vitor volta direto da delegacia com informações da polícia. Obrigada, Vitor. Olha, a gente vai voltar agora a conversar ao vivo com o repórter Vitor Gouveia. e ele já chegou no 6º Distrito Integrado de Polícia para trazer detalhes do atentado a um casal que foi registrado hoje à tarde na Zona Norte de Manaus. Um homem morreu nesse atentado e uma mulher ficou baleada. Isso aconteceu numa avenida bastante movimentada, com várias pessoas, inclusive, presenciando o crime. Então, a gente vai lá para a delegacia para saber se, de fato, alguém já foi preso, Vitor. Vitor, tá me ouvindo? Vitor, alguém já foi preso? Oi, Natália. Como prometido, a nossa equipe de reportagem deslocou até o 6º Distrito Integrado de Polícia, que fica localizado na Zona Norte da capital amazonense, do bairro Cidade Nova. E nós vamos conversar agora com o Capitão Sueiro. Ele é o capitão da Cicom, da 30ª Cicom, né, capitão? E ele tem mais informações. Dois homens foram presos. Eles são suspeitos de envolvimento nesse caso. E o Capitão Sueiro vai explicar melhor o envolvimento desses dois homens e como a polícia conseguiu chegar até eles, né, capitão? Boa tarde ou boa noite. Bem-vindo ao Amazonas Recórdia. Explica um pouquinho para a gente como vocês chegaram até esses dois homens. Boa noite a todos. Nós recebemos um chamado aí via Secopon, né, através aí do programa Amazonas Mais Seguro, que são essas câmeras de monitoramento que o governo lançou na cidade de Manaus, tá? Quando foi repassada aí as características do veículo, localização do veículo e também o endereço do proprietário. Deslocamos lá na Marisa Mendes, no Morro da Catita, na área de 30ª Cicom, onde encontramos o proprietário do veículo. O mesmo informou para nós que no ano passado, no mês de agosto, ele havia vendido o seu veículo para outro nacional com o conhecido vulgo Alcunha Cabeludo. Deslocamos lá no Ferro Velho do François, ali na próxima divisa da 13ª e 30ª Cicom, né, na Avenida Nossa Senhora da Conceição, encontrado esse elemento. Perguntamos o veículo onde estava, estava na sua residência, fizemos a apreensão do mesmo, né, trouxemos aqui para o sexto DIP, tá, para averiguação. As equipes da Polícia Civil, da Homicídios, já pegou a foto do mesmo, deslocou lá para Homicídios, porque está sendo lavrado lá o homicídio e também existem várias testemunhas do fato. E agora estamos esperando aqui para saber se confirmou-se é ele, haja vista aí que foi repassado pelas testemunhas as características que está batendo com esse nacional. Vale informar aí também que esse nacional aí, vulgo Cabeludo, ele foi apreendido também ano passado pelas equipes de 30ª Cicom e 30ª DIP, numa operação conjunta, onde ele estava com um veículo Siena, que foi roubado no bairro de Flores, no Carrefour, tá, e estava desmanchando esse veículo. Ele já tem passagem pelo sistema prisional, tá, ele estava realizando desmanche. Mais uma vez aí, está sendo apresentado na delegacia, cometendo possivelmente um homicídio, né? Capitão, vou pedir para o senhor ficar mais um pouquinho com a gente, Natália. Então, os dois homens presos foram identificados como Jadilson, ele que é o proprietário do carro, o carro, o Gol Vermelho, o suspeito aí de envolvimento neste crime, está no nome do Jadilson, então o endereço da casa dele bateu no sistema e ele acabou sendo preso. E o vulgo cabeludo, que segundo testemunhas no local, ele teria cometido este crime, as testemunhas falaram que a aparência dele bate com o que o cabeludo tem hoje, então ele acabou sendo preso também. A gente vai continuar aqui com o capitão Soeiro. Capitão Soeiro, este casal, o homem e a mulher, tem alguma informação sobre eles? Eles têm alguma passagem pela polícia? O que vocês já conseguiram averiguar deste casal? É, só voltando aqui para o cabeludo, ele está sendo identificado lá na DHS, confirmando, aí vai ser lavrado o auto de prisão em flagrante. E segundo, o que foi passado para nós aqui, porque este caso já está com a delegacia de homicídios, que a gente sabe é que o Nacional tinha de 26 anos de idade, era empresário do ramo de confecções, e residia na Ponta Negra. Não sabemos se ele tem passagem, já visto aí que já é de competência da Polícia Civil. E a mulher, até o momento, tem alguma informação sobre ela? A mulher, até agora, tem alguma informação. Mas é uma das testemunhas que está lá na delegacia, prestando o esclarecimento. Obrigado, capitão, pelas informações. Capitão Soeiro, capitão da 30ª SICOM, local onde acabou sendo preso o Jadilson, o proprietário do carro, e logo em seguida a polícia foi em incursão para prender o vulgo cabeludo, que, como ele falou, está lá na DHS. Ele vai ser colocado frente às testemunhas para saber se ele realmente estava lá fazendo os disparos que acabaram vitimando este homem, o Sérgio, do nascimento e ferindo também a Dulce Eduarda. Esse caso que chamou bastante atenção hoje aconteceu ali no bairro Colônia Terra Nova e agora a polícia vai seguir investigando, Natália. Volto com você. Vitor, vale dizer que você esteve mais cedo no local do crime e conversou, inclusive, com pessoas que testemunharam a ação criminosa, né? Isso, Natália. Tinha alguma testemunha, sim, lá no local. O rapaz que trabalha com refrigeração, lá na frente, ele ouviu os disparos. Na hora dos disparos, ele se assustou, né? Segundo ele, praticamente ali, sete disparos, por volta de sete disparos. Então, na hora que eles saíram, ele falou que não conseguiu ver muita coisa. Ele viu rapidamente os homens entrando dentro deste gol vermelho e aí eles empreenderam fuga ali mesmo na avenida. Mas, segundo os policiais, há sim testemunhas que viram estes homens, falaram as características, que ele é cabeludo, tem uma barba grande e bate com as características desse vulgo cabeludo que está preso agora lá na DHS, que foi encaminhado para a DHS. E, com certeza, agora a polícia vai colocar as testemunhas de frente a este suspeito mais uma vez. E caso seja comprovado aí a identidade do vulgo cabeludo, ele vai ser autuado em flagrante pelo homicídio deste homem e pela tentativa de homicídio também a esta mulher. Como o capitão Soeiro falou, este homem, o que foi morto, o Sérgio, ele não tem passagem pela polícia, é um empresário do ramo de confecções e morava no bairro Ponta Negra. Já a Dulce, ainda não se tem muitas informações sobre ela, a gente não tem a ficha criminal, mas, como eu falei lá na primeira entrada, Natália, a única coisa que foi encontrada dentro do carro foi uma bíblia. Então, ainda tem um ponto de interrogação muito grande acima deste caso. E é claro que a gente vai continuar acompanhando de perto e qualquer detalhe, qualquer nova informação, a gente vai trazer aqui na programação da Record TV Manaus, Natália. Obrigada, Vitor, pelas informações. Vale dizer que agora o caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Sequestros, que é quem vai investigar toda essa situação do crime. Essas imagens que a gente está vendo, dá até para encher a tela, são imagens do momento do crime. São imagens fortes, né, logo depois desse homicídio, dessa tentativa de homicídio. A partir de agora, a polícia vai continuar a investigar. A informação das testemunhas é sempre preciosa, né, a polícia militar faz ali a primeira apuração e agora tudo fica a cargo da polícia civil.